É, meus amigos, muita gente comentou sobre esse jogo Eilusions, um jogo de animes full PVP aqui, cara, aleatório igual o Random Rumble, né, aquele jogo que você spawna com vários poderes diferentes aleatórios, né, quatro, cinco tipos de poderes diferentes. Alguns poderes são buffs, outros poderes são dano puro, tem poder de longa distância, tem poder de cura, tem até meme, dancinha pra você ficar fazendo enquanto você tá batalhando. Cara, é muito legal, muito interessante e a gente vai testar esse jogo, mano. Primeiro, né, vamos entrar no serve público, obviamente, se você quiser jogar com seu amigo, tem serve privado também, galera, o serve privado é de graça, então, mano, você entra tranquilinho, né, eu não sei se tem Game Pass, eu acho que não tem Game Pass, só tem um negócio de donate aqui. E olha só, Thumbzinha, acabou de atualizar o jogo, hein, galera, bem legal, mano, e tá aqui, Eilusions, mano, esse jogo deve ser aí dos caras do Oriente Médio, sei lá, essas letras aqui é diferente, não sei se é russo, ucraniano, sei lá, mano. E vamos dar play aqui, mano, muito legal esse menuzinho, cara, já gostei bastante, então vamos dar o play aqui, vamos ver com o que a gente já começa, começamos com uma katana aqui já, hein, é de esgrime isso aqui? Eu não sei, mano. Mexe e russo, mano, tem muito poder, galera, eu já fiquei por uma hora jogando isso aqui e sempre vem coisa diferente, cara, é muita coisa mesmo, galera. Então vamos jogar essa partidinha aqui, tem uma máquina aqui, será que eu posso usar essa máquina? Eu acho que não, olha esse deserto muito louco, cara, e ó, os caras tão tirando um PVPzão aqui, eu não vou me meter na briga dos caras, né, eu vou me... Ixi, eu do nada vi um cara aqui, tomou, beleza, o E tem skill e o R tem skill também, viu? Ó, vamos lá, esse cara aqui é viciado, mano, difícil lidar com ele, cara. Então, opa, ah, entendi, beleza, então vamos ver, tem um ataquezinho brabo aqui, mexe e russo, vamos ver? Ah, tá, é de correr pra caramba, que isso, mano. Opa, ficou no chão? Opa, ah, tem que bater no cara, entendi, mano. Cara, foi bem aqui até, hein, que isso, mano? É, ali bebeu uma bebidinha, aí eu acho que tá dando uma regen, então deixa ele atacar, com esse bastão eu sei mais ou menos lidar já. Ai, mano, caramba, mano. Então, beleza, eu acho que eu dei bastante dano ali aqui já, inclusive, né, bastante dano aqui já dado, e eu me recuperei bastante, inclusive. Então, acho que isso aqui derruba ele, derruba, deve derrubar, uh, quase que foi de base, então acho que agora ele vai, vamos ver, vamos ver, vamos solar ele, vamos solar. Caramba, o bicho não morre, mano, não quer morrer de jeito nenhum. Então, pegamos ou não? Então, eu acho que ele foi agora, hein? Então, beleza, vamos, vamos dar o chão nele. Ó, ele foge quando ele tá com pouca vida, ele, é, mano. Então, toma essa, então, né? Vai fugir, então ele vai tomar. Opa! Ô, isso aqui a gente não pode, ó, o love train, galera, de 4C aí, mano. Ó a viagem dos caras, não pode atacar o cara, né, enquanto ele estiver nisso aí. Então, ó, ó o meme aqui, ó. Ixi, entramos, entramos aqui na casinha da tartaruga, isso é juju, hein, galera? Cara, vocês veem, tem muita coisa aí. Deixa eu beber essa bebidinha aqui. Nossa, que isso, foi atropelado, cara. Então, deixa eu sair derrubando todo mundo, isso aqui derruba tudo, cara. É muito bom. Então, não pode bater aqui no cara. Que isso, o que tá acontecendo aqui, cara? Tá bagunçado o negócio. Que isso, voltamos de novo, mano? Que bagunça é essa, mano? Não, 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 sai... Que isso, mano? Eu fui muito solado agora. O que aconteceu aqui, mano? Caraca. E, ó, total fighting technique. Será que é back isso aqui? Mano, eu caí num lugar totalmente isolado. Mano, tá todo mundo concentrado do outro lado ali, cara. Tem um tal de V2 aqui, eu acho que é tiro isso aqui, deixa eu ver. Ah, é um tiro. Mano! Caraca, moleque. Opa, peguei. Então, beleza, vou esperar esse cara... Então, vamos ver aqui. Ele caiu no chão e eu não aproveitei, mano. Então, vamos pegar aqui. Opa. Deu uma sova nele aqui. O Arthur não tá cansado de apanhar, não, né? Então, vai tomar... Nossa, vai tomar um combo. Vai jogar bomba em quem, meu parceiro? Ô! Que isso, mano? Jogou nele mesmo. Ah, ele foge, ele foge, né? Então, você vai. Lá você vai, meu filho. Ih, agora caiu. O cara vai tomar caído. E lá você foi o Arthur Canudo, né? Arthur Canudo virou Canudo. A piada aqui não. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito... Esse aí já virou freguês. Beleza, mano. Tomou aqui. Opa, vem pra mim, então. Cara, tira muito dano. Que isso, mano? Mandou o cara lá do outro lado, mano. Caraca, velho. Que doideira. Mano, esse mapa é muito legal. Deixa eu pegar ali. Eu dei muito dano, né? Que isso, o cara jogou um carro, velho. O cara jogou um carro, meu parceiro. Não é brincadeira, não, fi. Agora, esse bagulho aqui, ó. Eu não entendi o que que é, sinceramente. O que que vai acontecer aqui? Não faço ideia. Eita, moleque. Caiu no chão. Ah, o cara vai me bater caído aqui, né? Então, dei um daninho no cara. Você vai dando um daninho em cada, né? Nossa, a vida ficou bugadaça, mano. E aí, vai bater aqui? Então, vem. Vem pra briga, então. Então, tomou essa. Nossa, mano. O cara me sovou, né? Mas eu tenho vários carinhas aí que eu dei dano, hein? Agora, eu não sei o que que é isso aqui, velho. Visions. Opa, tem uma visão do que aqui? Será que é tipo um haki da observação? Ô, louco, velho. Esse ataque do 3 aqui é tipo um tiro, mano. Eu não entendi muito bem. Ah, beleza. Eu vou pro outro lado, cara. Não quer ficar aqui, não. Ô, louco. Sacolinha. Acabou de sair do shopping. Que isso, mano. 3 killzinha brava aqui. Ah, vamos acabar com você, né, mano? Já tá fazendo hora extra aí, cara? Fazendo hora extra aí, meu parceiro? Falou pra você, mano. Vamos acabar com o seu sofrimento, né? Faleceu. Então, esse tiro aqui, mano. Que isso, mano? Então, vamos acabar com o sofrimento dos caras aqui? Que isso? Tô com visão do que aqui? Não sei. Alguém vai cair aqui. E esse sou eu, eu acho, né? Nossa, nossa, nossa. Fiquei com muita pouquinha vida. Cara, não gostei dos últimos ataques que veio aqui. Ó, Love Train, galera. Nossa, esse Marche Rush é muito bom, mano. Que a gente sai numa velô, meu amigo. Que é só por Deus. Olha isso, galera. Derruba tudo, ó. Derruba geral, cara. É muito bom. É muito bom isso aqui. Então, vamos pegar aqui na sova. Na soveira. Ó, ó. Dancinha, dancinha, dancinha. Não pode me atacar, não pode me atacar. Então, posso ficar aqui no Love Train, galera. E aí, eu já saio daqui como? E eu já saio daqui assim, ó. Derrubando, derrubando. Então, toma. Ih, sovei. Sovei total. Nossa, solados. Não gostei. Que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso, mano. Opa. Sovado aqui. Que isso, mano. Que isso, que isso. Que bagunça, cara. O Love Train não carrega. O Love Train não carrega. Beleza, os caras vão ficar do meu lado aqui, né? Moscando, então. Toma. Então. Beleza. Opa. Dei um jeito aqui ainda, né? Você vai morrer. Nossa, tomei respiração, velho. Tomei respiração dos Zeniths. Mano, o que foi aquilo ali, mano? O cara... Mano, o cara... Deu uma bela... Deu uma salva. Carro dos anos 90, vamos ver. Tomou. Carro dos anos 90 na fuça. Ih, vai tomar no chão, hein? Ih, tomou mais. Sequência combo louco. Combo maluco. Que isso, cara. Que doideira. Carro dos anos 90, velho. Que isso, mano. Isso foi maluco. Então vamos pegar aqui na bastonada. Beleza. Vai tomar um carro agora. Toma um carro. Nossa! Fui de base no carro, velho. Que que é isso, mano? Solado. Beleza. Vai ficar sentado na cadeirinha aí, meu parceiro. Comigo assim. Que isso, cara. O cara foi. Se foi. Mas a morte não contou pra mim, né? Quem dá mais dano é que conta a morte, cara. Por isso nem compensa ficar pegando os caras com meia vida aí. Então, mano. Eu vou guardar meu carro aqui, né, mano? Ô, toma um carro aí, então. Então, derrubado aqui. Tirei metade da vida do cara só nessa brincadeira, né? Pra você ver como o negócio é louco, né, meu amigo? Então, vamos ensinar ele o que é brincadeira aqui, né? O que que é a brincadeira do rolê? Mas tomar essa martelada aí é pra se lascar, cara. Toma um carro dos anos 90. Cara, eu gostei do carro dos anos 90. Solado. Esse aí foi na base. Na base. Mano, se eu jogar um carro no meio desses caras aqui, o que vai dar? Vamos ver. Olha, mano, tava na reta certinha. O cooldown não deu ainda. Então, tomou. Não, não, eu caí, velho. Nossa, morri de graça, velho. Morri de graça. Ô, mano, perdi o meu carro dos anos 90. Fiquei triste agora, mano. Super shotgun. Vamos ver. Ah, tá. Não tira muita vida, não. Não gostei muito, não. Então, screen door. O que que é isso? Cara, eu me protejo com esse screen door? É isso? Então, vamos pegar no chão aqui. Sova nele. E pronto. Mais um se foi. Cara, tem um cara com 20 kills. O cara é muito viciado. Tem que ter um jeitinho de jogar, né? Mas, ó, a dancinha, a dancinha. Ó, ó, ó. Quem que vem? Então, toma a shot na base. A shotgun é melhor de perto. Entendi. Melhor de perto a shotgun. Então, beleza. Toma. Só vem, só vem. Ih, se cair no chão já era pra tu, velho. Ih, já foi, já foi, já foi. Gamer já foi. Ah, ó lá, ó lá o doidão, o doidão. Ó o doidão. Ih, agora foi. Agora, agora me fui. Opa. Então, lá se vai. Opa. Pegou em cheio. Ih, toma. E ela se foi. Toma de 12. Cara, a 12 de perto é muito forte, velho. Impressionante. Foi mais uma morte aqui. Ih, mais um aqui. Fiquei com 10 kills agora. Fiquei em quinto aqui no serve. A shotgun é realmente muito forte. Obviamente tem que mirar bem, né? Então, mais um, mais um. Mais um que se foi. Ah, não. Nossa, ele me deu ultimate ainda. Que isso. Cara, que bagunça foi essa agora. Ô, bisento. Tudo que eu quero. Não, não. 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 Não, não acredito na hora que eu peguei a bisento, mano. Ah, velho. Não, é sacanagem, velho. É sacanagem. É sacanagem. Eu vou resetar agora. Eu vou ficar resetando até vir uma coisa que eu gosto, mano. Não, na hora da bisento eu dou uma dessa, mano. Tô crendo, não. Não, agora eu chorei, cara. Ó, ó, ó. Espadona braba. Maiden Sword. O que é isso aqui? Ô, derrubou o cara isso aqui. Não, cara. Eu fiquei muito chateado agora. A única coisa que eu queria jogar. Uma das únicas armas que eu falei. Mano, vou jogar com essa. Aí acontece isso, mano. É sério, cara. É sério mesmo, mano. Ó, agora eu tenho uma serra elétrica aqui, mano. Vamos aproveitar um pouco dela. Serra elétrica junto com um martelo. Endoidou, mano. Endoidou tudo aqui. Então é isso, galera. Esse é o jogo Eilusions. Cara, muito legal. Curti pra caramba. Muito divertido. Bom pra passar tempo. Se você curte aí jogo randômico assim. E também quer que eu traga mais aí. Deixa nos comentários. Deixa a sugestão de jogo aí. O que você quer que eu traga aqui no canal. Beleza, mano? Tô gostando muito de trazer vídeos variados pra vocês aí. Então vocês falem aí pra mim o que vocês querem ver mais aqui. Beleza? Muito obrigado a todo mundo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você realmente tá gostando. E três vídeos por dia aí, galera. Duas e meia da tarde, seis e meia da tarde e nove e meia da noite. Pra vocês, beleza, manos? Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho